Música E aí galera assistindo o canal está começando mais um vídeo do canal de seu dia a dia E exclusivamente para vocês que estão assistindo, beleza gente? Como é que vocês estão? Beleza? Tranquilinho, todo mundo tranquilo aí Como é que vocês estão passando esses dias aí? Espero que esteja todo mundo bem Gente, não repara, eu estou com a voz meio ruim Eu vou estar começando esse vídeo para vocês, eu estou com a voz meio ruim Eu estou com a garganta meio ruim Então a minha voz não está saindo direito Estou até forçando um pouquinho aqui para poder estar gravando para vocês Para não deixar vocês em vídeo, inclusive Se você assistir os vídeos de ansiedade eu vou estar explicando para vocês o que está acontecendo Que eu não estou gravando vídeo para vocês, beleza? Então gente, é o seguinte No vídeo de hoje eu vou estar comentando para vocês aqui Que não está legal para mim gente A minha casa está pequena Para quem não sabe, eu morava sozinho antes Faz pouco tempo que eu estou morando junto com a minha esposa A gente se entendeu Eu e tal e a gente foi morar junto Aí o seguinte Eu estava morando, eu estou morando Aliás, uma casa muito pequena A casa tem três cômodos E não tem quintal, não tem conforto Não tem garagem Sabe, é meio complicado Então a gente é assim A gente precisava muito de um lugar para a gente estar mudando Para a gente ter um conforto maior Para a gente ter um lugar maior Para a gente ter uma sala Ter uma cozinha separado Ter pelo menos dois quartos Ter um quintalzinho Ter uma garagem para guardar as coisas Então a gente está precisando muito disso E eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho Na minha casa Para vocês estarem vendo como que é Para vocês verem que não é brincadeira o negócio Então eu vou começar a gravar esse tipo de vídeo assim para vocês Para ver se vocês gostam Para dar uma maior interação com vocês Vocês estão acostumados mais com vídeo de jogo Com vídeo de vlog assim para fora Mas eu vou estar gravando assim Um pouco da minha vida pessoal para vocês Deixa nos comentários aí se vocês gostam de tipo de vídeo E deixa também seu like Para fortalecer o nosso trabalho Para fortalecer o nosso canal Vou estar mostrando aqui para vocês Um pedacinho aqui da minha casa Aqui no quarto Aí é o seguinte Aqui no mesmo quarto Eu já coloquei a televisão Para assistir Aí tem a parte do meu instrumento também Para quem não sabe eu sou músico Então bem dizer Esse aqui é o meu quarto Não é tão grande Não é tão grande Aí aqui Eu já chego Já venho no banheiro Tem a parte do banheiro Beleza A parte do banheiro E aqui gente Aqui já é o seguinte Tipo Tem o quarto Ó Acabei para vocês Tem o quarto Aqui ele tem o banheiro Daí já cai na cozinha Já cai na cozinha Certo Cozinha é o tamanho bom É bem grande Sabe É o tamanho legal É Cai na cozinha Aí tem minhas coisinhas aqui E tal Só que ele tem um problema Né gente A cozinha Olha só para vocês verem É grande Não é pequena a cozinha Ó Só que ele tem um porém Aqui Já tem que ser minha lavanderia Entendeu Aqui já tem que ser lavanderia Ó Do lado da pia Ó Tem a pia Daí tem a lavanderia Certo Nossa Tá uma barulheira Gente Não repara na bagunça Né Porque tá uma barulheira Daí tem a lavanderia Aí aqui gente Ó Aqui já tem um espacinho Aqui e tal Que a gente iria Fazer como se fosse um Aqui ó E aqui também Já é o portão de saída Tá Ó Aqui já é o portão de saída Que vai tipo Dar na rua já Entendeu É o seguinte Eu coloquei Esses dois armários Aqui para estar dividindo Né Para não Tipo Só que passar na rua Muitas vezes vão ficar Fuxicando a vida da gente E aqui gente Aqui já é minha Ó Na mesma cozinha Ó Tem um armário E aqui já Já é minha garagem Ó Para vocês verem Ó Aqui já é minha garagem Entendeu Ó Minha bike close aqui Eu vou estar fazendo vídeos também Da minha bike Tá Parada de gestão E é Onde fica a minha moto Entendeu Então é o seguinte Aqui Aí se vocês virem um pouco mais pra cá Já é o quarto da nossa enteada É o quarto da nossa enteada Né Que ela fica lá Dorme mais lá No nosso quarto Do que aqui E aqui é a área de serviço Varal e tal Só que Seca a roupa na lavadora E coloca aqui Pra pegar o vento dessa janela Aqui ó Entendeu Então é o seguinte Minha casa é assim gente Só que tem porém É Não tá legal pra mim Não tá legal pra mim mesmo Por aqui Vocês não pararam aqui Porque é o seguinte É Tá muito pequeno Muito pequeno Vocês entendam isso não Tipo E qual que é o objetivo gente Eu vou tentar Achar uma casa maior Pra poder É Tá acomodando melhor Minhas coisas Entendeu Pra acomodar melhor A gente Pra ter um conforto maior também Né Eu vou tá tentando Uma casa maior Um talzinho Tal Dois quartos Quareia de serviço Certinho Tudo separadinho Entendeu Porque Fabinho Na verdade Vocês dão uma bagunça Uma bagunça Não repara Dá uma bagunça Que eu mostrei pra vocês Porque eu sou assim mesmo Sou simples Antes de eu morar Com a minha esposa É Eu morava sozinho Então tipo Quem mora sozinho Não precisa ter Uma casa muito grande Né Tal Eu peguei Falei pra ela assim Falei Vem morar comigo Aí A gente Mais pra frente A gente tenta Arrumar uma casa maior Né Pra gente Tentar Viver bem junto Né Ter um conforto maior também Aí é o seguinte De agora em diante Gente Eu vou estar procurando Uma casa pra alugar Vou estar procurando Uma casa maior E espero que vocês Gostem dos conteúdos Que vão surgir por aqui Porque vai ter muita novidade Quando eu achar a casa Vocês vão ver Quando eu fazer os vídeos Novos da casa Vocês vão ver Eu vou estar postando Aqui pra vocês Eu vou estar fazendo assim Uns vídeos aqui De interação Pra vocês aqui Eu espero que vocês gostem Desse tipo de vídeo Gente Se você gosta Já deixa seu like Se inscreve no canal Pra dar uma força pra gente Não repara na minha voz Já vai estar horrível Mas Eu espero que vocês Curtam esse tipo de conteúdo Né Se você curtiu Já deixa seu comentário Pra mim Tá sabendo Se você gostou ou não E Eu quero que vocês Fiquem com esse vídeo Esse vídeo foi mais Explicando pra vocês Mesmo Assim Como vai começar Essa jornada De vídeos aí Pra vocês Vai ter muito vídeo novo Vai ter muito vídeo legal Então Espero que vocês gostem Forte abraço pra vocês E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau